Olá, aqui é o Lauro da Orgânica Digital. Seja bem-vindo ao curso de Marte Digital Básico para Empresas e você receberá esse curso por e-mail. Então, assim que vai funcionar. Aqui em cima você vai poder ver a quantidade de aulas totais do curso e aqui à esquerda você vai ser convidado a cada aula responder algumas pequenas perguntas sobre o curso para ver o que você aprendeu e receber o material extra. Então vamos lá. Primeira aula sobre funil de vendas. Você primeiro vai receber uma pequena apresentação da Orgânica, bem rapidinho eu prometo, e logo na sequência a gente começa a primeira aula. Então fique ligado nos seus e-mails, você receberá um por dia. A Orgânica Digital. A Orgânica Digital é uma agência digital que tem como posicionamento estratégico inovação, inovação digital. Então inovar para alcançar novos resultados para os nossos clientes. Então você vai ver um curso de uma agência digital que aplica no dia a dia as estratégias que estão sendo ensinadas aqui, além de outras naturalmente que a gente não vai ter tempo para falar aqui. Então aqui é uma primeira ideia do que você pode fazer no marketing digital para a sua empresa. Então inovação está no nosso DNA e a gente está trazendo esse material como uma forma de auxiliar os nossos clientes e as pessoas interessadas em aplicar nas suas empresas a estratégia de marketing digital a entender um pouco melhor o que pode ser utilizado. Bom, a experiência. Nós temos aí uma experiência desde 2008, trabalhamos há quase 10 anos com marketing digital e desenvolvimento de sistemas e tudo mais. e nesse tempo nós ajudamos centenas de empresas a alcançar resultados. Então sejam negócios grandes, com empresas já formadas ou startups que estão começando, pequenas e grandes empresas espalhadas pelo Brasil. Então independente do tamanho da sua empresa, você poderá entender aqui as ideias de marketing digital, estratégias e aplicar para a sua empresa. Nós somos Google Partner, então isso nos dá a certificada de uma agência oficialmente indicada pelo Google. A gente também é parceira da Rock Content, a maior referência em marketing de conteúdo do Brasil. Nós somos a única agência da Armand, então estamos no nível principal de parceria com eles. Isso nos dá bastante orgulho e bastante relevância também quanto aos nossos serviços. E nós somos parceiros Gold dos Resultados Digitais, que também é um grande player aí no mercado em marketing digital. E alguns dos nossos clientes aí a gente atendeu toda a Skinny, fizemos trabalho para a Fiat Philips, além de outras empresas de representatividade mais local, na região aí onde a gente tem a nossa sede, na Serra Gaúcha. Essa é uma das aulas que eu mais gosto, que eu mais pensei em como fazer para entregar um bom valor para você. Todas as outras aulas serão feitas com carinho, naturalmente, mas nesse momento você consegue perceber um pouco mais as coisas básicas para a gente poder falar em questões mais avançadas. Então nela, nós falaremos sobre um funil de vendas. Funil de vendas, transformando leads em oportunidades. Como fazer para que aquela pessoa que você pegou o e-mail vire realmente um cliente? Quais são as formas de gerar isso? É isso que a gente vai ver agora em linhas gerais. Legal. Antes da gente começar, vamos analisar essa pirâmide. Essa pirâmide, ela tem três grandes separações do verde, amarelo e vermelho. Bem na base dessa pirâmide, em vermelho, nós temos 30% que diz que 30% das pessoas que entram no seu site têm certeza que não estão interessadas nos seus serviços, nos seus produtos. Então imagine 100% de pessoas que entram no seu site, 30% estão ali e realmente é lixo. Você não vai conseguir fazer nada com aquelas pessoas. Então o melhor que você pode fazer é fazer com que elas vão embora o mais rápido possível. Não perca seu tempo com quem não deve, quem nem merece sua atenção por seu serviço. Não significa que as pessoas são ruins, muito pelo contrário. É que você, como empresa, tem que focar em quem vai comprar de você, em quem está no seu perfil de compra. Então busque descartar essas pessoas da forma mais rápida e inteligente possível. Então 30% não vai conseguir, você não vai conseguir, por mais que você se pinte de ouro, não vai gerar valor para essas pessoas. Então essas pessoas devem ser descartadas o quanto antes. Agora nós temos no meio ali 30%, 30%, totalizando 60% de pessoas que 30% não está pensando no seu negócio necessariamente, em comprar de você, e outros 30% acreditam que não estão interessados. São coisas diferentes, mas similares. Então esse 60% é um potencial de mercado de pessoas que eventualmente poderão haver se interessar pelo seu produto ou serviço que estão no seu site, só que não adianta fazer uma oferta comercial para eles que eles não vão comprar agora. Agora, podem não querer comprar agora por diversos motivos. Não tem dinheiro, acredita que não precisa nesse momento, mas eventualmente a pessoa pode ter dinheiro e pode precisar do seu serviço. Então o que você faz para resolver essa situação? Você precisa tentar minimamente manter um relacionamento com essas pessoas. Como manter o relacionamento? Nutrição de leads. Ou seja, você precisa capturar essas pessoas, pegar o e-mail dessas pessoas, idealmente o e-mail, e mandar conteúdo para essas pessoas. Pedir autorização para mandar conteúdo, não mandar conteúdo de forma desorganizada, mas pedir permissão, fazer direito, um bom marketing de conteúdo, uma boa nutrição de leads, mandar conteúdo relevante, para que quando essa pessoa estiver no momento de compra, ela lembre de você. Então é muito mais fácil você lembrar de alguém que você está conversando diariamente, que você está vendo na sua frente, certo? Você acaba esquecendo daquelas pessoas que você não fala um tempo. Então, quem que vai ter a oportunidade de vender para aquela pessoa no momento que chegar, o momento de compra dela? Quem estiver na cabeça dela. Então é importante trabalhar os 60% com o tempo que essas pessoas virão a comprar. E do topo da pirâmide nós temos 10%, 3% que estão em momento de compra. Ou seja, então 3% em média das pessoas que você tem acesso estão em momento de compra e você pode fazer uma abordagem comercial. A grande questão é conseguir pegar essas pessoas e separar elas do restante. Embora o marketing permite isso. 7% estão dispostos a ouvir. Então, não necessariamente eles estão em momento de compra. Mas se você tiver uma boa conversa, eventualmente elas podem se interessar em comprar agora. Então são 10% que você não pode desconsiderar. Beleza, vamos lá. Então esse é um funil tradicional do embaldo marketing, visitante, leads ou oportunidades e vendas. O que que a grande maioria das empresas que vendem marketing digital embaldo marketing, aplicam embaldo marketing em fase? Eles começam a aplicar o funil por cima. Então, começam a gerar visitantes, capturar lead para depois fazer uma nutrição, transformar-lhes em oportunidades e vendas. Vou falar agora para vocês um dos principais erros que essas empresas cometem. Começar gerando lead, desqualificado, de qualquer forma, não costuma ser uma boa abordagem para a maioria das empresas. Existem casos onde isso é ok, mas provavelmente para o seu negócio, para uma empresa, para uma indústria, seu comércio, o seu e-commerce, enfim, o tipo de negócio que você tem dificilmente vai ser interessante fazer dessa forma. Então você precisa gerar oportunidades, pegar aquele topo da pirâmide que nós vimos antes, voltando aqui, esses 10% que estão aqui, e tentar já conversar com eles. Então, sempre começar com essa pirâmide de baixo para cima. O marketing não é responsável, quando a gente fala numa venda tradicional em empresas, por fechar a venda. O marketing, ele é responsável por essas três primeiras etapas, gerar visitantes, leads e oportunidades qualificadas. Agora, para vender, é responsabilidade da sua área comercial. Existem questões com SLA, acordo de serviço entre marketing e vendas, enfim, que são coisas mais complexas que não cabem nesse curso, que vão definir as regras da passagem dessas oportunidades. Agora, não adianta você contratar uma agência pensando que ela vai fazer realmente você vender de forma, vender mais ela sozinha e você não participar disso. Você precisa realmente dar o respaldo também para ela. Então, o papel de uma agência é, via de regra, entregar a melhor oportunidade possível para o seu time comercial poder fazer uma abordagem de vendas e tentar realmente fazer a venda dos seus produtos e serviços. Então, a gente começa gerando oportunidades e não leads. Nós vimos que tem em torno de 10% de pessoas interessadas no seu negócio agora. Você precisa pegar essas pessoas. Então, o primeiro passo é, trabalhe as oportunidades, depois trabalhe nos leads que não estão prontos ainda. Isso, quando eu falo depois, é um curto espaço de tempo. É um plano de ação que você executa ao longo de alguns meses, um ano. Não muito mais do que isso. Ok? Beleza. Vamos lá. Então, esse slide, ele mostra como que, de forma relativamente fácil, você pode fazer uma matemática aí para entender o seu funil de vendas. Então, vamos imaginar o seguinte funil. Você já viu visitas, leads, oportunidades e vendas. Perfeito. Imagine o seguinte caso. Nós temos, então, que passar de uma etapa para a outra, como demonstra nessas setas, e a gente tem a seguinte taxa de conversão, em um caso hipotético, nesse funil. Então, você sabe que em torno de 5% das pessoas que entram no seu site, você consegue pegar o e-mail delas. Desses e-mails que você pegou, em torno de 15% você transforma em oportunidades. E você sabe que se você tiver essas oportunidades, em torno de 25% dessas oportunidades, você vai conseguir vender. Então, a cada 4 pessoas que você fala, você apresenta uma proposta comercial, uma vai fechar com você. Isso aqui é um caso hipotético. Isso aqui a gente consegue pegar de acordo com benchmarks de mercado. Então, se você trabalha, digamos, como uma imobiliária, existe benchmark para isso. A gente tem como buscar essas informações. Legal. Então, imagine o seguinte. Você quer fazer 5 vendas. Qual é a matemática por trás disso aqui? Para fazer 5 vendas, nós precisamos, então, de 25% de oportunidades em vendas. É simples. Então, você pega 5, divide por 0,25 e você sabe que você precisa gerar 20 oportunidades. Perfeito? Deu para entender? 25% de 20 oportunidades são 5 vendas. Legal. Então, se você precisa gerar 20 oportunidades, você divide 20 por 0,15, que seria os 15%. Isso vai dar, arredondando, 134 leads. Então, você precisa gerar 134 leads para conseguir gerar 20 oportunidades, para conseguir gerar 5 vendas. Excelente. E como que você faz, então, para gerar esses leads? Trazendo visitas. Se você sabe que, em média de mercado, que se o seu site está bom, você pensou e fez com uma empresa, que pensou em otimização, para conversão, como deveria ser o trabalho do seu site, você sabe que, em média de mercado, então, você pega 134, divide por 0,05, que são os 5%, e você tem que gerar 2.680 visitas. Ponto. Está aqui. Então, você sabe que, para gerar 5 vendas, hipoteticamente esse sendo o seu objetivo, e você tendo um bom site, boas ferramentas para nutrição de leads, uma estratégia de marketing bem pensada e rodando, você consegue, com 2.680 visitas, gerar 5 vendas. O que faz para vender mais, idealmente? Claro que existem muitas variáveis aí, mas, de forma relativamente simples, a gente consegue inferir que, quanto mais visitas, a probabilidade de gerar mais vendas aumenta, se tudo estiver bem organizado. Bacana isso aqui, não é? Legal. Agora, nós estamos falando aqui em 2.680 visitas, pensando nessas taxas de conversão, 5%, 15% e 25%. Como que a gente faz para otimizar? Será que dá para otimizar isso? Vamos, de novo, montar o nosso funil aqui. Visitantes, leads, oportunidades e vendas. Conversão, 25%, 15% e agora eu mudei de 5% para 10% de conversão. Será que isso vai fazer muita diferença? 5 vendas, a gente sabe que tem que fazer essa divisão, são 20 oportunidades, como a gente já viu, são 134 leads, usando 15%, 25% e agora, ao invés de gerar aquelas 2.680 visitas, você precisa gerar 1.340 visitas. Metade do que você precisava gerar antes. Então, se você tiver um site otimizado, que você consiga trabalhar, aumentar 1, 2, 3% da sua taxa de conversão de visitantes em leads, você pode ter uma economia incrível. Nesse caso, a gente tem uma economia de 50% por mês. Como que seria essa economia? Vamos lá, imagine que você está investindo em Google AdWords. Se você estiver trazendo essas visitas do Google AdWords, você gasta metade do valor. Fazendo um cálculo bem simples, se cada custo por clique fosse R$2, ao invés de estar pegando e investindo em torno de R$5.000, você estaria investindo R$2.000 e poucos reais, então metade. Isso, no final do mês, pode fazer toda a diferença para o seu negócio. A gente está falando aqui em investimentos relativamente baixos em marketing. Tem empresas que investem R$30, R$50, R$200 mil por mês. Então, cada mexida, nós não estamos falando em algumas centenas de reais, a gente está falando em algumas dezenas de milhares de reais de economia. Viu como é importante otimizar? Então, assim como você pode otimizar a primeira etapa do funil, você pode otimizar todas as outras. Melhorar a sua equipe comercial para buscar fazer uma maior taxa de conversão, criar no melhor os processos de nutrição de leads. Tentar aumentar de 15% para 20%, vamos supor, a geração de oportunidades em leads. Então, com isso, você consegue fazer uma melhoria muito grande. Amanhã você recebe mais uma aula. Não deixe de conferir sua caixa de entrada. Até mais. Então, vamos lá.